Bom dia, pessoal! Pois é, hoje é dia de glúteo, abdômen e perna. Fortalecimento. Você vai usar a sua garrafinha de água ou halter. Duas ou dois, ok? Muito bem. Dê meu joinha aqui embaixo, porque esse treino você vai amar. E vai conseguir fazer, tá? Vem comigo. Primeira coisa. Segura bem o seu pé pra alongar a parte da frente da tua perna. E puxa. Isso, o máximo que você puder. E fica aí. Pode contar até 10. Aí. A outra, a mesma coisa. Segura na parede, no sofá, no móvel, no que você tiver. E puxa bem o calcanhar aqui atrás, ó. Isto. Muito bom. Soltou. Relaxa. Esse exercício, você vai trabalhar o abdômen, a parte anterior da perna e o bumbum, tá? Eu vou fazer a esquina oblíqua, pra você ver bem como você vai fazer. Eu quero que o seu joelho fique pra trás da ponta do teu pé. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Você vai fazer um minuto isso aqui, ó. Um. E vai subir. Não precisa esticar a perna, tá? Atenção. Então, nós vamos marcar ali. Um minuto. Comigo. Começou. Desce. Sobe um pouco. Você vai sentir bem rapidinho o seu bumbum. Não precisa estender a sua perna. Tá certo? Ó. Isso. Vai até lá. E volta. Até lá. E volta. Isso. Você vai começar a sentir bem a musculatura do glúteo. Continue. Aê! Desce. E sobe. Os braços estendidos na frente do seu corpo. Aê! Continue. Desce. E sobe um pouquinho, viu? Isso. Deu? Respira. 20 segundos. O próximo. Você vai pegar a sua garrafinha de areia ou seu halter e vai fazer abdominal. Aqui eu tenho um quilo, tá? Tanto no halter como na garrafinha de areia. O que você vai fazer? Respira. Coloca a região lombar da sua coluna no chão. Mantenha a perna flexionada. O que você vai fazer durante um minuto? Sobe. E desce. Sobe. E desce. Tá? Esses dois quilos, eles vão pesar. Mas você vai levantar o tronco e os dois quilos no abdome. Vamos lá? Começou. Respira. Inspira. Solta o ar. Respira. Normalmente. Você vai... Fortalecer seu abdome. Sap, sap, sap. Muito bem. Respire 30 segundos. Muito bem. O próximo. Você já está aqui no chão. Virou. Mãos aqui. E sobe com a esquerda flexionada. Um minuto. Vamos lá? Comigo. Começou. Empurra o teto. Perna esquerda flexionada. Apoiada no chão. A direita sobe e desce. Bem pequenininho. Você faz aonde você conseguir. Para cá. Aonde você conseguir apoiar. Um minuto. Sobe e desce. Sobe e desce. Empurra o teto. Com o calcanhar. Bem pequenininho. Vai queimar seu bumbum. Deu. Voltou. Respira. 30 segundos. Vamos lá. Vim. Vim. Fim. Muito bom. Voltou. Pegou a sua garrafinha de areia ou o seu halter. E mais um minuto. Braço na frente do corpo. Suba o tronco e desce. Força no abdômen. Ok? Vamos lá? Começou. Solta o ar. Sobe um pouquinho, segura e desce. Sensamos sobre o tronco e desce. Secaremos na frente do corpo. Segura e desce. Secaremos na frente do corpo. Segura e desce. Secaremos na frente do corpo. Segura e desce. Continue. Respira. 20 segundos. Muito bem. O outro lado, a outra perna. Aqui. Vamos lá. Empurra o teto com o calcanhar. Começou. Vai na altura que você conseguir. Atenção. Empurra o teto com o calcanhar. Isso. Sobe e desce. Continue. Deu. Respire. 20 segundos. Muito bem. Mais uma vez. Última vez. Garfinha de areia e halter. Ou duas garfinhas de areia. Ou de água. Ou dois halter. Subiu e desceu. Última repetição. Um minuto. Começou. Solta o ar. place. 벽. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. recently. Uma noite. Um minuto. De Mais uma vez. Dois halteres. Beleza. ARY Nao cinza��. Respira 30 segundos. Respira 30 segundos. Muito bom. O próximo exercício. Você vai ficar aqui. Perna de trás flexionada. Peso do corpo para cá. Não em cima do joelho. Para cá. Tá? Vou mostrar para vocês. Não lá. Peso do corpo lá. Isso. Tronco ligeiramente inclinado. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Um minuto. Tá? Vamos lá. Trabalhar bem perna. Começou. Afunda. Afunda. Sobe. Afunda. Sobe. Afunda. Sobe. Contra o abdômen. Aí. Afunda. Sobe. Isso. Desce bem o joelho. Aí. Deu. Respira 30 segundos. Vai queimar sua perna. Vai queimar? Tá? Tá. Tem isso aqui. É. Então, você vai ter sido nós não. Segura переміти. Ela éame. Tem na arte. Uh. Temene. Temeras. Temera. Temere. Temer. Temer. muito bem a próxima perna última né então vamos lá gente aqui ó você vai descer bem e vai subir descer bem e subir tá atenção e pra cima se você ficar tudo mole você perde o equilíbrio se estica tá começou aqui fundo aí vamos lá gente força na perna aí tá você vai sentir bem a parte da frente da sua perna aê vambora continue se concentra deu respira 30 segundos e aí e aí e aí muito bom gente olha eu aqui ó você pode usar uma cadeira ou colocar o pé no sofá aqui ó tá mãos aqui ou aqui onde você achar melhor que que você vai fazer aqui ó sobe sobe quando subir contrai glúteo e contra o abdômen também tá atenção começou ó não chega a colocar o bumbum no chão ó certo vamos embora empurra o teto com o calcanhar ó sobe e desce dá um empurrãozinho lá em cima e desce ó sobe sobe e aí aê solta o ar sem parar viu gente e aí 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 respira 20 segundos e aí e aí e aí e aí e aí Próximo, você deita e coloca as pernas sobre a cadeira que você tá apoiando ou sobre o seu sofá. E você vai fazer um minuto. Isso aqui. Tá bom? Vamos lá? Atenção. Começou. Sobe e desce. Solta o ar. Inspira. Força no abdômen. Contra o abdômen. Tá no fim, gente. Respira 20 segundos. Respira 20 segundos. Muito bom! O próximo, coloca a outra perna aqui no sofá ou na cadeira. E a outra vai subir e descer. Lembra? Vamos nessa. Um minuto, gente. Tá no fim. Vambora? Começou. Contrair glúteo. Toda vez que subir. Contrair glúteo. Contrair abdômen. Empurra o teto. Isso. Com o calcanhar, ó. Meu calcanhar. Faz conta que você vai empurrar o teto, ó. Já sobe. Vamos lá. Continue. Deu. Respira. 30 segundos. 30 segundos. Entrair. 30 segundos. Entrair. 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 Muito bem! Próximo! Pernas estendidas. Coloque suas pernas no sofá ou na cadeira. Braços aqui, ó. Paralelo à perna. O que você vai fazer? Só isso. Vamos lá? Começou. Contra abdômen. Solta o ar. Pela reta. Continue. Só mais repartir. Respira. Respira. Senta. Respira. Isso. Enche o peito de ar. Solta. Enche o peito de ar. Abaixa a cabeça. Tronco reto. Olhou para o chão. Olhou para o céu. Olhou para o chão. Isso. De novo. De novo. Voltou. Virou. Isso. Alivia. Porque se você fez alguma força no pescoço, faça isso e olha do lado. você vai soltar. Você vai soltar. E o seu pescoço não vai doer. Solta bem. Sobe. Solta bem. Sobe. Solta bem. Aí, continue. Solta o ar. inspira. Solta o ar. Isso. Vira tudo para cá. Gente, vocês trabalharam muito abdômen, pernas e glúteo. Parabéns para vocês que chegaram até o final desse treino. Tá? Gente, vamos fazer aulão às 18 horas. Não perca por nada, viu? E amanhã, vídeo novo aqui no canal. Dê meu joinha. Um beijo no coração e bom treino. Tchau.